E aí meus amigos, você é na área, mais um vídeo, vídeozinho curto, prometo pra vocês que é curto porque sempre que eu falo que o vídeo é curto pra vocês, lá vai meia hora de vídeo mas eu tô aqui em Yokoí, olha só, tô aqui em Yokoí porque eu fiz o seguinte fiz uma caçada virtual, eu tô prometendo pra vocês, inclusive eu tô prometendo pra vocês fazer uma caçada virtual, essa caçada eu não gravei, mas eu vou colocar pra vocês o print da tela que eu negociei um Playstation 4 que a mulher estava pedindo 80 dólares e eu acabei fechando por 70 dólares o problema é, o Playstation 4 tá com problema no leitor de disco mas a gente vai tentar arrumar isso aí, até porque eu consegui encontrar um leitor de disco aqui por até 20 dólares eu consegui encontrar um leitor funcionando, beleza? Comprei, paguei 70 dólares no choro, tá aqui, nós vamos levar pra casa e nós vamos testar pra saber se tá funcionando direitinho, tá tudo em ordem veio com o cabo e veio com o controle, então tipo, pra mim tá bom demais, cara olha só, tá aqui a criança, ó, Playstation 4, modelo Fat veio com o controle e veio com o cabo de força não veio com o cabo HDMI, mas não é problema, até porque cabo HDMI eu tenho sobrando em casa eu tenho vários cabos HDMI lá em casa, tá aqui o bichão claro, procedimento que a gente vai fazer, não vamos ligar ele ela disse que o filho dela jogou nele até ontem à noite, tava jogando nele nós vamos ligar, fazer o teste pra saber se tá funcionando e depois disso eu vou desmontar ele todinho fazer a limpeza, a troca da pasta e that's it, meu amigo qualquer coisa, vou fazer a procura aí do leitor vou tentar ver se o leitor tá sujo, alguma coisa assim pra saber se a gente consegue ressuscitar o leitor dele né, se não der pra ressuscitar o leitor dele, a gente compra outro, não tem problema então é isso aí galera, já deixei aqui o PS4, olha só com o controle dele aqui peguei um cabo HDMI dele, que eu tinha, que eu tenho vários cabos como eu disse pra você, eu tenho vários cabos aí já fiz a ligação dele, olha só tá aqui a TV, agora vamos para a verdade, vou ligar ele aqui tá bem sujo gente, bem, bem sujo deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês o quão sujo tá, cara, olha isso aqui olha a sujeira, mano, tá muito sujo isso aqui vamos ver, ela disse que não lia disco eu tenho um disco aí, certo? pra gente testar não peguei ainda, porque tem nenhuma caixa mas se ele ligar e já dei imagem dá pra jogar com jogos baixados da loja da Sony cara, já tô satisfeito paguei 70 dólares nesse Playstation 4 aqui pra mim foi um excelente valor um PS4 aqui nos Estados Unidos, gente, tá custando usado entre 150 a 200 dólares completinho assim com cabo e com pelo menos um controle é o que tá custando de 150 a 200 200 você encontra com dois controles cabo, uns 4, 5 jogos aí e 150 você encontra ele muitas das vezes só o console com um controle mesmo hora da verdade bora lá bora fi bora fi opa aí galera já bom sinal, olha aí funcionando eu digo bom sinal pra vocês, gente porque aqui a gente pega golpe também, tá? você compra um um videogame a pessoa diz que tá funcionando e às vezes não tá aí é fogo olha só beleza pegar o controle aqui olha aí welcome back to Playstation já conectou olha só que beleza Carlos Gonzalez é o nome da pessoa que tava usando tem dois perfis aqui vamos entrar nesse aqui opa opa aí galera show de bola mano agora só conectar na internet e vou dizer e só jogar cara deixa eu ver aqui tinha fortnite GTA 5 Days Gone aqui diz que acho que é Free Trial né Rock League Uncharted 4 The Sims 4 tinha um outro jogo aqui esse Trial Trial eu não conheço e tem o Kingdom Hearts 3 é a versão demo era o que ele tinha aqui no videogame dele né que na verdade foi a mãe dele que vendeu ok aqui tá um jogo de PS4 que eu comprei Destiny vou abrir aqui olha só cara tinha que comprar esse jogo na feira do ROM olha só não tá arranhado tá em perfeito estado ainda lembra como é que o dia que coloca esse mano ele nem quer entrar se liga ele nem quer entrar será que tem um jogo aqui dentro tipo cara onde é que a gente já tava o melhor que eu posso fazer é desmontar realmente deixa eu ver se ele tá aquecendo muito não nem tanto o certo vai ser eu desmontar ele todo gente pra poder fazer um teste com o jogo depois é o que eu vou fazer melhor não vou insistir não que eu tentei colocar o jogo e eu tava senti que que eu tava fazendo força pra colocar o jogo e não é assim você coloca uma pontinha e já puxa o jogo já tá funcionando mas beleza vamos conectar na internet e tentar testar algum jogo da memória dele aqui vamos testar algum jogo aqui né cara vamos testar aí o deixa eu ver aqui fortnite não testar com vocês aqui esse rock vamos ver se ele vai pedir disco se ele se ele aí baixou no sistema ele baixou cara olha só tá aqui moleque a gente poderia ver essa parada aí agora não vamos ver logo o play aqui né moleque mas olha aí futebol de carro velho eu nunca tinha visto isso velho e fizeram um gol se liga aí olha aí caraca velho futebol de carro interessante vamos sair daqui já vimos um pedacinho vamos testar vamos aqui pro fortnite fortnite prometo pra vocês galera que eu vou comprar um tripode pra eu poder jogar fazer os vídeos não ter que ficar segurando o celular com uma mão e com o controle e outra mão assim como é que eu vou fazer gameplay desse jeito né mas eu prometo pra vocês vou comprar um um tripode prometo olha aí cara de repente posso até comprar alguma coisa com o cartão dele aqui mas claro que eu não vou fazer isso né gente de jeito nenhum como é que eu faço pra voltar essa parada aqui aqui é só dar o play né galera vamos dar o play aqui e vamos olha só pô cara da hora hein vou dizer pra vocês gostei olha só esse Playstation 4 aqui eu não vou vender tá gente vou vender só quando eu for voltar pro Brasil porque quando eu voltar pro Brasil eu vou levar um PS5 pra mim não vou levar um PS4 então eu vou ficar com o PS4 até aí o dia que eu voltar pro Brasil depois eu vendo ele isso aí mano vamos lá tá corre que onda é essa agora onde é que é o salto aqui tá ali X para pular X to jump vamos lá caraca mano desculpa aí galera mas eu sou zerado esse negócio de 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 PS4 jogo de PS4 mano faz muito tempo que eu não jogo tipo pra vocês terem uma ideia eu não jogo PS4 há 3 anos cara como é que posso me virar pra ali velho ah beleza vou começar vou começar a jogar PS4 hein galera vou começar a jogar Fortnite aí então tipo a galera que que aí tá querendo jogar vamos ver como é que faz a gente jogar junto gostei pra caramba da do personagem do cara aí velho personagem tá da hora pra caramba ah mano isso aqui tem que jogar com as duas mãos velho Fortnite tem que jogar com as duas mãos senão como é que eu vou mexer a câmera e segurar o controle ao mesmo tempo como é que a gente faz pra atacar aqui ah ataca aqui beleza galera eu tava só testando com vocês outra gameplay de de Fortnite a gente faz aí beleza vamos testar outro jogo aqui então Fortnite foi e esse Rock League também foi mas é isso aí era o que eu queria mostrar pra vocês era o PS4 que eu comprei tá aqui comprado funcionando só tá com problema no disco a gente vai tentar resolver isso aí e assim que eu resolver eu falo pra vocês tá bom mas ó boa compra 70 dólares putz cara eu não poderia encontrar um preço melhor dificilmente eu encontrei um PS4 funcionando com o controle aqui por 70 dólares dificilmente geralmente tá girando em torno aí os que estão parados em torno de 100 dólares e isso não tão dando o controle tá é sério isso mesmo então o vídeo tá ficando por aqui eu espero que você tenha gostado tô saindo agora pra gravar um vídeo sobre Halloween lá em Celebration hoje é Halloween aqui nos Estados Unidos e eu vou gravar aí as melhores casas enfeitadas de Halloween beleza provavelmente esse vídeo tá indo ao ar só depois do Halloween então se você tá assistindo esse vídeo não esquece de assistir o vídeo anterior que é o especial de Halloween tá bom valeu galera tchau tchau